DJ Luizinho, novinha tá mandando O DJ Bequinho, novinha tá mandando Meu mano DJ Arius, novinha Pra começar com o pé direito ela tá te desafiando Vai descendo até o chão, devagar quase parando Devagar quase parando, devagar quase parando Vai descendo, rebolando Tá bonito de se ver o duelo entre elas Desce, flexiona as pernas, desce Flexiona as pernas, desce Flexiona as pernas, vai pra tu pra tua colega Vai pra tu pra tua colega Desce, flexiona as pernas, desce Flexiona as pernas, vai pra tu pra tua colega E pra finalizar E ninguém fica devendo Bota a mão no joelhinho E fica com o bumbum tremendo Fica, 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 fica Com o bumbum tremendo Fica com o bumbum tremendo DJ Luizinho, novinha tá mandando O DJ Bequinho, novinha tá mandando Meu mano, DJ Arius, novinha Pra começar com o pé direito Ela tá te desafiando Vai descendo até o chão Devagar, quase parando Devagar, quase parando Devagar, quase parando Vai descendo, rebolando Tá bonito de se ver O duelo entre elas Desce, flexiona as pernas Desce, flexiona as pernas Desce, flexiona as pernas Vai pra tu, pra tua colega Vai pra tu, pra tua colega Desce, flexiona as pernas Desce, flexiona as pernas Desce, flexiona as pernas Vai pra tu, pra tua colega E pra finalizar E ninguém fica devendo Bota a mão no joelhinho E fica com o bumbum tremendo Fica com o bumbum tremendo Fica bumbum tremendo Bumbum tremendo Bumbum tremendo Vai Fica bumbum tremendo Bumbum tremendo Bumbum tremendo Bumbum tremendo Vai I'ma take off your clothes my baby I'ma make your body explode I'ma take off your clothes my baby Until you let me